Salve buzineiro! Diretamente de Atibaia O Fabinho trouxe aqui o seu Golf, cara, pra colocar uma buzina marítima, tá? Não é primeiro aquele cor, não, ele já sabe o caminho Quer buzina boa? Vem aqui pra sua buzina Olha que carro tá muito bacana E a buzina eu vou mostrar ali pra você onde ficou lá no cantinho Virada pra baixo, meu, esse som vai sair estrondoso, meu Motorzinho ficou ali embaixo também acoplado Relézinho, fusível, aquele padrão dos buzineiros, né? Pra ficar top mesmo, pra ter a melhor do Brasil Só aqui na sua buzina Toca aí, buzineiro! Eita, buzina boa demais, hein? Vem pra sua buzina você também